Caçador, caça-tesouro, pular corda, perna de pau, essas brincadeiras de criança não ficaram no passado. No Festival de Inverno da UFPR, o GEPLEC resgata essas atividades na Praça Coronel Macedo. O objetivo é atrair o público infanto-juvenil, mas os adultos também participam das atividades, até porque a ideia é utilizar os espaços públicos das cidades, como as praças. As praças das cidades precisam ser ocupadas, porque a praça é o principal espaço democrático de uma cidade. E o esvaziamento desses espaços de lazer das cidades significa também o esvaziamento da cultura, o esvaziamento da memória afetiva, lúdica. Então a nossa ideia é não ter muros nessa praça e que essa praça seja encontro da comunidade, de crianças, de jovens, de pessoas mais maduras, de idosos, e que todos juntos construam essa história da cidade, a partir desses elementos lúdicos que a gente está trazendo aqui. O GEPLEC é um grupo de extensão de educação física que reúne estudantes de graduação e pós-graduação. O grupo vem para Antonina para trabalhar com oficinas manuais artísticas, sociais e físicas esportivas. O benefício é para os dois lados. Quem participa das oficinas exercita diferentes habilidades e quem ministra faz na prática o que aprende em sala de aula. Quando a gente começa a montar os materiais que a gente começa a trazer aqui para a praça, e a gente começa a ver as crianças se aproximando, então elas já sabem o horário certinho da praça, elas sabem quais são as atividades, e a gente começa a ver que a praça vai criando proporção, a família vindo com os pais, trazendo as crianças, vem pai, mãe, vem tio, tia, aí a gente começa a animar. As oficinas acontecem há mais de 10 anos na Praça Coronel Macedo, e já virou tradição ir ou levar alguém até lá. O João, por exemplo, levou os dois filhos logo no primeiro dia das atividades. É muito importante para eles, está fugindo da rotina, está sempre aqui brincando, aproveitando, né? Então a gente sempre que tem um festival a gente está aqui. E no meio da praça há uma mini oficina que tem tudo a ver com o festival, fabricação de cataventos. Escolhido como símbolo do festival desse ano, o brinquedo sintetiza a arte e a cultura que se movimentam e se expandem, para que mais pessoas vivenciem essa experiência. Cultura lúdica é um dos elementos que realmente permanecem na memória afetiva das pessoas e que a partir de atividades como essa, a cultura flui, ela se potencializa. E eu acho que o catavento tem esse sentido de movimento, de giro, de vento, de levar, de trazer, de contribuir. E aí E aí